Já que a gente ia falar de ansiedade online, será que dá, gente, pra não viver ansioso online? A gente não pode dizer que, por exemplo, ah, se eu tenho ansiedade digital, eu vou resolver só aqui no digital. Não, gente, você é uma pessoa, não tem separação de quem você é na vida, de quem você é profissionalmente, de quem você é no digital ou no offline, só existe uma vida. Então, existem sim coisas que a gente pode fazer pra gerenciar a nossa ansiedade online mais específicas, como, por exemplo, reduzir o acesso de pessoas que a gente segue, reduzir notificações, absurdamente, né? Deixar realmente só o que é relevante, reduzir o acesso de WhatsApp, botar limite aqui no seu telefone pra te dar alertas do número de horas que você fica online, não ficar abrindo o dia inteiro o Instagram, né? Tem gente até que faz um detox digital, apaga o aplicativo, dependendo do estado crônico de ansiedade que você tá. Tem as medidas digitais? Claro que tem. Mas e as outras medidas? Porque, no fundo, é tudo você que tá causando isso. Você que tá operando na vida, você tá operando na vida no Instagram ou fora do Instagram? A gente pode se perder muito, né? Sai muito do eu, do autoconhecimento e ir muito em excesso pro lugar do outro, do externo, da aprovação externa, que é o que acontece. Eu tô aqui, pelo menos na minha audiência, eu não tô lidando com adolescentes, né? Então, a gente sabe o quanto que isso pega pra um adolescente, essa necessidade da aprovação externa. É o pior momento, né? Aquela explosão de hormônios, onde você se afasta da família e dos pais, que a nossa opinião não vale nada e o que vale é do grupo, onde você quer pertencer, você quer se inserir, você tá num contexto de amigos e de inserção social muito forte. Então, pra eles que estão ainda com essa musculatura emocional em formação, caráter em formação, tudo isso se descobrindo, é muito mais difícil. Mas pra nós que somos adultos, o que a gente tem que pensar assim? Gente, eu sou adulto, então eu tenho que trabalhar a minha consciência, eu tenho que trabalhar a minha maturidade, eu não sou uma adolescente. Não tô dizendo, gente, que um adulto não sofre, um adulto em depressão sofre até mais. Eu tô falando é que a gente tem que se apropriar dessa experiência de vida, a gente tem que se agarrar nessa maturidade. A gente já passou desses momentos mais difíceis pra buscar ajuda. A gente não pode agir como um adolescente. Não é fácil, mas é uma coisa meio que de sair do corpo e se observar. É como se a gente se observasse, tomasse conta e falasse, por que eu tô aqui sofrendo porque essa mulher tem essa barriga trincada e eu não tenho? Ou porque esse Instagram dela que tem 100 mil seguidores e eu não tenho? Então, o que eu posso fazer sobre isso? Vai, então se eu quero 100 mil seguidores, se isso é importante pra mim, então beleza. Então, deixa eu sair aqui e já entendi que é isso que eu quero, que eu já tô fazendo um processo aqui de aceitar que isso é um desejo e tá tudo bem. O que eu posso fazer de prático a respeito disso? É sair desse ambiente de procrastinação, eu acho, tá? Minha opinião. Porque eu acho que a procrastinação é uma das coisas que piora muito a ansiedade, pelo menos pra mim. Todas as vezes que eu tô ansiosa e que eu me coloco em ação pra resolver alguma coisinha, nem que seja, assim, uma pequena coisa que tá na minha frente, né? Ou que tá nas minhas pendências, ou que tá na minha... Eu me sinto melhor. A sensação é que diminui a minha ansiedade, né? Porque a realização de uma coisa, ela reduz a ansiedade. Tem muita gente que fala angústia, né? A depressão, a angústia é um excesso de passado, de dor, de você ficar preso a um luto, a uma coisa que você não processou, né? Às vezes até inconsciente e tal. E a ansiedade é o quê? É o excesso de futuro. A gente tá sempre com o pezinho lá no futuro. O pensamento, ele gera o quê? Uma emoção. E é a emoção que gera o quê? Esse sintoma de ansiedade, essa taquicardia, esse nervoso. Ai, mente acelerada, pensamento acelerado, minha cabeça vai explodir. E você toma ações baseadas nisso. No que você tá pensando e sentindo e que tá vindo pro corpo. Que tá dando essas sensações no corpo. E, gente, eu tô falando tudo isso aqui, não numa posição, num lugar de fala, né? Como se diz de uma psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta, porque eu não sou nada disso. Eu tô falando de tudo isso, num lugar de fala, de uma pessoa que lida com a ansiedade. Que tá num ambiente online há seis anos, vai? Desde 2012? Não, 2014, perdão. Então já estamos em 2021, não fez seis anos ainda, né? Foi outubro de 2014, quando eu comecei a empreender online. E eu tive que estudar, eu tive que buscar recursos, eu tive que me informar, eu tive que ler mais sobre as coisas que eu tava sentindo. Conviver mais com pessoas que me ajudassem a lidar com isso. Mas hoje você tem muitos cursos online que ajudam a substituir uma psicoterapia que é cara, que é individual. Então procure, né? Procure outras formas de você resolver, né? Diário terapêutico, escrever. Estar em grupos, estar em comunidades que falam disso, de autoconhecimento. Tudo que é relacionado ao autoconhecimento é muito terapêutico, é voltado pra ansiedade. Mesmo que você não possa pagar uma terapia individual. Tchau!